Fala pessoal, beleza? Trânsito pra vocês, mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês um comparativo de preços com a loja física da Calunga e o que a gente tem no Kabum, saber quando vale a pena comprar na loja física, quando não vale a pena e quando vale mais a pena comprar na internet e será que a loja física é sempre mais cara? É, mas o quão mais cara a gente vai ter que botar na conta, na ponta do lápis. Se você não nos conhece, nós somos os canais Hub Tecnologia e Negócios da Turma de TI, não sei pro qual canal você tá vindo, seja muito bem-vindo e a gente gostaria de dar algumas dicas pra vocês sobre esse produto, se você não conhece os cartões de memória, a qualidade deles, etc e tal, nesse quesito, o porquê que eu vou comprar, pretendo comprar, tenho a intenção de comprar e os comparativos entre a loja de física da Calunga e o Kabum. Caras, tem muita coisa pra você como consumidor de tecnologia saber e você vai aprender nesse vídeo. Primeiramente, pessoal, pra quem não sabe, cartões de memória ainda são muito utilizados, eles são utilizados em câmeras filmadoras, pros youtubers, os que não usam abrir o 4K, ele também é utilizado nos... Máquina fotográfica, ele é utilizado em celular, ele é utilizado também naqueles GameSticks, até por isso que eu quero comprar o meu, aqueles GameSticks, que vem com, geralmente, com cartão chinês e o ideal é você usar um SanDisk ou um Kingston que tem melhor qualidade. Pessoal, quando comprar essas versões ultra da SanDisk ou da Kingston? Quando você quer ter um melhor armazenamento e mais qualidade e um produto mais confiável, porque existem também alguns da Multilaser. E, cara, esse adaptador aqui, o pessoal reclama muito, já fiz um vídeo no canal a respeito disso, tá? E esse cartão aqui, ele é menos confiável. Cartões de memória já não são tão confiáveis quanto pendrives e SSDs. Então, busque sempre os que são mais confiáveis, que são os SDX, série 10, das marcas aí, os de décima geração. E SanDisk e Kingston são as marcas mais confiáveis que você vai encontrar no mercado. Tá, agora, se você for olhando no Kabum, você vai ver que tá 70 e pouco, é até um milagre o preço pedido, tá o mesmo preço que eu à vista no Kabum. Só que você vai ter um frete, tá, galera? Você vai ter um frete aí, claro que isso aqui são empresas do Marketplace do Kabum, tá? O ideal é colocar só os que são vendidos pelo próprio Kabum, aí você vai ter uma noção. Olha que legal aqui, ó, o Xtreme de 64GB, aqui, versões mais simples, não tá com muita opção aqui não, no Kabum, tá? Tá fraco. E mesmo os terceirizados. Cara, esse aqui Ultra seria muito legal se fosse o de 128GB, mas o 64GB, pra mim, não tá interessando. Pra vocês verem como ele é caro, né? Ele é o preço do preto e branco, né, de 128GB. Galera, quando comprar um cartão de memória, eu já falei pra vocês, agora quando vale a pena comprar no Kabum, quando vale a pena comprar na loja física? Galera, na Calunga, esse cartão tava 96 dividido em 3 vezes, e aqui no Kabum tá 74. Claro que vai ter um frete, o frete pode ser 10 reais, porque cartão de memória é muito fino. Ainda assim, sai mais barato que na Calunga, mas tem que analisar o frete. Quando que é mais fácil comprar aqui? Quando você comprar vários produtos, ele vai vir junto e o frete é uma coisa só, você dilui o frete. Agora, se você tem urgência, quer poder testar e devolver rápido, a Calunga é a melhor opção, só que você vai pagar por isso. A Calunga, galera, ela costuma ter os produtos e geralmente são mais caros. Porém, a Calunga é uma comodidade perto de você. Você sempre quer analisar os prós e os contras de tudo. Eu gosto da Calunga como papelaria, ela é excelente, ela tem uma variedade de produtos que você não encontra em papelarias menores, papelarias de bairro. E a parte de eletroeletrônicos, produtos de tecnologia também é muito legal. A questão toda é que ela sempre é mais cara. Dificilmente ela tá com preço melhor que Magazine Luiza e outros lugares. Magazine Luiza é online, tá? Que é o físico. Só que assim, a Calunga vende muito produto de informática e gamer, que seus principais concorrentes são os online. Porque realmente nos físicos ela empata e até melhora às vezes, mas o online. A questão toda é que pro online ela perde, não adianta. E às vezes vale mais a pena comprar no online. No físico vai valer a pena quando você quer rapidez. Ainda assim a Amazon com o Prime Video você recebe em 2, 3 dias e olha lá. Então tem que se analisar. Pra mim um cartão de memória comprado fisicamente seria interessante porque eu já trocava. Só que você vai pagar uns 25 reais a mais. Se você gostou dessa dica, se inscreve no canal. E aí, você prefere comprar na Calunga fisicamente ou no Kabum ou outros sites? Deixa aí nos comentários. Valeu!